Pô, esse é o poder do catarro, tá bom? Tá bom, vamos começar aqui, eu só quero só deslike nesse vídeo porque eu tô gripado, tá? Então, a minha voz tá muito zoada, eu tô mais enraqueles alienígenas que vem lá no planeta, tá ligado, mano? Então, eu quero deslike, só deslike no vídeo, viu? Não dá like, por favor. Não dê like, só deslike. É feito.